A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os meios conseguiram regressar às aldeias remotas. Voltaram a alimentar-se do pouco que a terra tinha e que por vezes lhes proporciona. Milhares morreram à fome. Alguns homens sem escrúpulos tornaram-se canibais. Mas a sorte permitiu que as doenças os dizimassem. As cidades foram abandonadas. O colapso foi inevitável. Restaram um punhado de homens. O fim da raça humana nunca esteve tão próximo. Eu vivo aqui. Errante. Habitante de uma cidade. Sozinho. Perdi toda a família. Todos os amigos. Vaguei-o em busca de alimento. Algo que me ajuda a sobreviver apenas mais um dia. Apenas mais umas horas. Prefiro dormir na rua. As habitações são demasiado perigosas durante a noite. Podemos ser atacados por outros seres. Violentos. Mutantes. Na rua estamos mais protegidos. Durante a noite tento abrigar-me num recanto. Durante o dia procuro comida dentro das habitações. Mas posso passar dias sem comer ou beber. Há tanto que não entendo. Os meus únicos pertences são a roupa que carrego no corpo e este saco velho onde guardo alguma comida que vou encontrando. Mas se pensar bem, como não vejo mais ninguém, talvez toda a cidade seja apenas minha. Nada mais me resta se não continuar durante mais uns dias. Resistir mais umas horas. Assinado. Errante. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.